Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje eu vou fazer uma lasanha aqui de massa de pastel. Vou estar mostrando pra vocês a etapa, tá? Fica maravilhoso aqui em casa, todo mundo adora. É muito rápido, prática. Eu já dei uma adiantada aqui, aí vou estar virando a câmera pra mostrar pra vocês. Vai ser a nossa jantinha de hoje. Espero muito que vocês gostem. Vou virar a câmera até daqui a pouco. Tchau! Bom, meus amores, aqui eu tô montando a forma, tá? Com um pouquinho de óleo, só pra não grudar a massa, né? Pra ela soltar, tá? Com o pincelzinho, ó, como vocês estão vendo. Aí eu uso essa massa aqui, ó. Eu pago R$3,50 nela. Aí eu vou montar aqui um pouquinho e já mostro pra vocês. Aqui também o meu molho, ó, que já tá pronto. Aqui, tá vendo? Fiz com carne moída, branco. Dá pra fazer também com berinjela, tá, gente? Mas meu filho não curte muito. Aí já já eu volto pra mostrar pra vocês. Espera aí. Eu já coloquei a massa de pastel, tá? O tamanho da forma. Aí eu só dou uma furadinha assim, pra ela não pegar muito ar, tá? Pra ela não crescer. Gente, é muito prático, rápido. Aí eu só dou uma furadinha assim, pra ela não pegar ar. Tá vendo que ela pega uns arzinhos, ó? Aí eu dou uma furadinha. Aí agora eu vou colocar o molho. Aí, ó, coloquei a massa, né? Dei umas furadinhas, massa de pastel. Agora acrescentei o molho. E vou colocar agora as camadas de presunto e queijo. Aí, meus amores, coloquei o presunto. Agora eu vou tá colocando o queijo e outras... E outra camada da massa de pastel. Aí, ó, o queijo. Agora eu vou colocar mais uma camada da massa de pastel. Aí, gente, coloquei outra massa aqui de pastel, tá? Aí eu faço a mesma coisa, dou uns furinhos, pra ela não pegar ar, pra ela não crescer, pra ela cozinhar certinho no forno. O meu forno já está ligado, pré-aquecido. Aí eu vou fazendo essa sequência até o final. Recheio, presunto, queijo e massa de pastel. E até acabar. Recheio, presunto, queijo e massa de pastel. Vou finalizar aqui e já mostro pra vocês. Bom, meus amores, aqui já está finalizado, tá? Já terminei todas as camadas de carne, né? Presunto, queijo e massa de pastel. Fui até acabar. Até dar em cima da altura dessa dedo. Meu forno já está ligado, pré-aquecido, tá? 200 graus. Agora a gente deixa até o queijo derreter e a massa cozinhar. Gente, fica maravilhoso. Vocês podem fazer o teste, fica dos deuses. A gente só sente mesmo a carne, sabe? O recheio do molho, né? Que é a carne moída. O presunto e queijo. Porque a massa de pastel, ela até soma. Ela cozinha, fica bem fininha. Ela até acaba sumindo. Fica maravilhoso. Eu vou colocar agora no forno. Assim que estiver pronto, eu mostro o resultado pra vocês, tá? Até daqui a pouco. Tchau! Meus amores, olha. Ficou pronta a minha lasanha. Olha o molho. Ficou bem cozidinha, tá? O queijo já derreteu. Eu gosto muito de orégano, por isso que eu coloco bastante. O arrozinho aqui também já ficou pronto. O feijão também já está ali, já esquentei. Então ficou uma delícia. Vocês fazem aí, fazem o teste. Depois vocês me contam. Lasanha com massa de pastel, tá? Vocês vão amar. É maravilhoso. Vou cortar um pedacinho aqui pra vocês verem. Olha aqui as camadinhas como ficou. Fica lindo, gente. Maravilhoso. Uma delícia. Vou ficando por aqui com beijos e abraços. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!